M.C. Hobbs na voz É o Max novamente Toda vida correndo atrás Pra fazer esse jogo virar Ver a situação melhorar Manda toda tristeza embora Em casa nunca mais falta gás Geladeira cheia e wi-fi Deixa minha coroa em paz Só trabalhando em casa agora E ver tudo mudando Na batalha dia após dia sei que a vitória tá chegando Muito trampo correria lá de cima Deus é o meu esforço Me dá proteção no mundão de maldade Mais um sonhador nessa grande cidade Fé no pobre louco, eu sou pecador Mas sou filho de quem tem o perdão Quem conhece o meu coração Que me deu uma segunda chance Meu amor, tava junto mesmo sem um cifrão Sabe que se eu tiver condição Vai ser tipo a princesa de Londres Na minha aliança tem seu nome Vai usar Lily, roupa da Planet e Tommy Joias, Louis, 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 Louis e o Paco Rapan M.C. Hobbs na voz É o Max novamente Toda vida correndo atrás Pra fazer esse jogo virar Ver a situação melhorar Manda toda tristeza embora Em casa nunca mais solta gás Geladeira cheia e wi-fi Deixa minha coroa em paz Só trabalhando em casa agora E ver tudo mudando Na batalha dia após dia sei que a vitória tá chegando Muito trampo correria lá de cima Deus é o meu esforço Me dá proteção num mundão de maldade Mais um sonhador nessa grande cidade Fé no pobre louco Eu sou pecador Mas sou filho de quem tem o perdão Quem conhece o meu coração E me deu uma segunda chance E meu amor Tava junto mesmo sem um cifrão Sabe que se eu tiver condição Vai ser tipo a princesa de Londres Na minha aliança tem seu nome Vai usar Lily, roupa da Planet e Tommy Vem Jóias, Louis Vítio, Antio Bip e o Paco Havana MC Hobbs na voz É o Max Nova Mãe Toda vida correndo atrás Pra fazer esse jogo virar Ver a situação melhorar Manda toda tristeza embora Em casa nunca mais solta gás Geladeira cheia e wi-fi Deixa minha coroa em paz Só trabalhando em casa agora Manda toda tristeza embora 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 Manda toda tristeza embora